Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu estou muito feliz que eu vou mostrar para vocês como que estão aí todas as frutíferas aqui do Cantinho de Casa. É isso mesmo, vocês me pediram bastante aí e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como estão todas as frutíferas aqui do Cantinho de Casa. Então se você gostar do vídeo aí já deixa aquele like maroto porque isso ajuda bastante o trabalho aqui do Cantinho de Casa. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para não perder nenhuma novidade, pois dia 9 agora vai ter aula aí tudo sobre adubação que vai ajudar muita gente com certeza. E se você quiser saber tudo sobre frutíferas aí, cultivo de frutíferas em vaso, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu livro, o Fórmula Frutíferas em Vaso. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Vou começar mostrando aqui o pezinho de limão tai chi, olha só a quantidade de limões pessoal, depois da poda que eu fiz nele, olha só que incrível. Essa com certeza vai ser o recorde da produção do limão tai chi aí pessoal, apenas no vasinho aí de 20 litros. Olha a quantidade de limões, impressionante né? E aqui ó, tem uma dica que em breve eu vou passar aí para vocês também, aquele barrilzinho ali, mas eu vou deixar para mais tarde. Pezinho de morango aqui, está perdendo morango. Olha a quantidade de morangos aí ó, está perdendo, pois está chovendo, eu acabei não colhendo os morangos aí ó, perdendo morango aí. O pé de goiaba vai ser o recorde também de produção do pé de goiaba. Olha a quantidade de goiabas pessoal, maravilhoso né? Inclusive eu vou ter que fazer uma roda nele que está muito grande. Por isso que eu fiz o processo de condicionamento do solo dele. E olha só para vocês verem, que maravilha. A laranja quincã, esse com certeza absoluta, é o recorde de produção da laranja quincã. Para vocês terem noção, olha só como está caindo aí ó, a laranja quincã. E não para de florescer não ó. Por isso pessoal, que eu falo para vocês que o cuidado com as plantas, ele é fundamental. Não é só a questão de poda, não é só a questão aí de adubação. Olha a minha barrigudinha aí ó. Em breve eu vou ensinar para vocês também como se planta melancia tá? Um processo bem simplesinho que qualquer um consegue plantar aí de uma forma super simples. Meu pezinho de abacate, está quase florescendo de novo. Olha só para vocês verem. A abacatinha aqui está bem grande, olha. Maravilhoso né? Para quem não sabe, esse aqui é o pezinho de abacate abocado tá? Ele está aqui nesse vasinho aqui, de apenas 20 litros também. Pezinho de mexerica aí se recuperando. Alguns moranguinhos aqui no vaso. Meu pezinho de manga também. Pezinho de graviola aí ó. Depois daquela receitinha que eu ensinei para vocês. Olha só como que ele está cheio de folhas pessoal. Que coisa maravilhosa. Essa graviolazinha aqui ela não vai para frente. Mas só para mostrar para vocês que ele está com frutinha aqui. Pezinho de limão ciliano também. Olha só. Como é que ele está maravilhoso aqui ó. Um vasinho de 20 litros. Inclusive eu estou com bastante alface aqui. Em breve vou ter que retirar essa alface aqui. Pezinho de nespera também. Está muito bonito. Olha só para vocês verem aí o pezinho de laranja. Que em breve vai estar produzindo de novo. Pezinho de figo. Depois da poda que eu fiz vigorosa nele. Olha só para vocês verem. A quantidade de figos que ele está dando aqui ó. E olha o tamanzinho dele. Não para de produzir. Pezinho de abuticaba aí. Que eu já contei para vocês a história. Muito tempo. Olha para vocês verem como é que ele está lindo também. O pezinho de amora. Olha a quantidade de amoras. E veio criança aqui em casa hein. Pezinho de amora aqui em casa. Produz o ano todo. Inclusive eu vou pegar. Olha o cacete da amora olha. Gigante né. Tomar meu café aqui. Pezinho de mamão. Depois que eu fiz a correção dele aí. Olha só para vocês verem. A quantidade de frutinhos aí. De mamãezinhos aí. Que ele vai produzir. Nesse vasinho aqui. Apenas de 20 litros. E aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O sol está meio forte aqui. Trisando aqui o pezinho de mamão. Olha só a quantidade de mamões. Que ele vai dar aí pessoal. Depois que eu fiz a correção do solo dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like aí. Não se esqueça que dia 9 agora. Desculpa se minha boca estiver preta. E acabei de chamar a amora aqui. Vai ter aula tudo sobre adubação. Que com certeza vai conseguir ajudar muita gente aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Acionar o sininho. Para não perder nenhuma das novidades também. E como eu falei para vocês. Se você quiser saber tudo sobre o cultivo de frutíferas em vaso. Eu vou deixar aqui o link na descrição do Fórmula Frutíferas em Vaso. O meu livro. Aquele abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.